Fernando Pereira Costa. Onde foi parar o rapaz que encontrou a ex-namorada numa esquina e quase matou a garota a golpes de canivete? A luz do dia, no bairro Umbará, aqui em Curitiba. Sem dó nenhuma, sem remorso, ele cortou o pescoço e perfurou um dos pulmões da adolescente que foi socorrido em um estado gravíssimo. A família reclama que ele não foi preso até agora. E pior, ele segue ameaçando todo mundo e foi visto fazendo as malas para desaparecer da cidade. A Elisa Rossato foi até o local, investigou essa história e traz agora todos os detalhes na tela da massa. Estão sendo dias difíceis para o venezuelano Nério Moreno. No país onde a família dele tenta a vida nova, a filha quase morre depois do ataque a canivete ferido pelo ex-namorado Eifúria. Um relacionamento que não durou muito tempo. Eu acertei para que eles se conheçam. Falei para ele, se não dá certo, tá bom, entende? Já viu que não deu certo, né? O pai também conta que Fernando Pereira Costa é daquelas pessoas de dar medo. A agressão a canivete foi gravada por uma câmera de segurança. O ex-namorado agarra a vítima pelo pescoço, derruba a garota e a golpeia diversas vezes. Uma moça se aproxima e atira o celular no rosto do rapaz que foge. Tentaram verbalizar com ele para que ele soltasse ela. Ele acabou não soltando, disse que iria matá-la. No momento no qual ele conseguiu sacar o canivete do bolso e a golpeou. Ele tem um drenagem no pulmão, porque o pulmão dele foi furado. Ele passou a faca no pescoço. Os depoimentos ajudam a polícia a montar o quebra-cabeças desse trágico romance entre o rapaz, de 20 anos, e a adolescente venezuelana, de 17. Com a fuga, ele evitou a prisão em flagrante. E mesmo tendo se apresentado à PM, que o trouxe até a delegacia, acabou não sendo detido. Antes de ir para casa, explicou à delegada por que agiu daquela forma violenta na manhã de segunda-feira. É, ele disse que ele não entendeu muito bem o término do namoro, que ele acabou vendo mensagens no celular dela de uma suposta traição, e ele resolveu, por volta das 7 horas da manhã da segunda-feira, praticar uma corrida ali com uma atividade física, e acabou se deparando com ela, perdeu a cabeça e a agrediu. A gente acha até mesmo difícil ele ter saído às 7 horas da manhã para correr, bem próximo da casa dela, no horário que ela costuma sair ali para trabalhar, e o fato ter acontecido. A delegada disse que ele comprovou ter trabalho, o endereço fixo, e estar sob investigação. Qualquer elemento novo pode fazer com que ela peça à prisão preventiva do acusado de tentativa de feminicídio. Alguns dos elementos, como a notícia que a gente tem aí de que ele pretende empreender fuga, como a notícia também que temos que ele está ameaçando a testemunha e a mãe dessa testemunha, ele pode responder também pelo crime de coação no curso do processo, e pela ameaça proferida contra a testemunha e a mãe da testemunha. Por ironia do destino, a adolescente que luta para sobreviver no hospital foi quem socorreu o ex-namorado quando ele cortou os pulsos em protesto pelo amor não correspondido. Ele se jogou na escada da minha casa, de cabeça, e ele fingiu que estava desacordado, porque não chamou a ambulância para ele, e a ambulância levou ele e falou, não, ele está fingindo. Para a família, tanto quanto ver a menor recuperada, o maior desejo é ver o responsável pagando pelo que fez. É cada mentira que a gente ouve aqui no Tribuna da Massa que deixa a gente muito revoltado. Esse homem, esse agressor, por exemplo, disse que foi até lá, o local, que ele estava apenas correndo no local, fazendo um cooper. Estava correndo em volta da casa da ex-mulher, com ciúme? Não, é mentira. É claro que é mentira. A delegada já percebeu isso. Já pegou ele no flagra? Pegou ele na mentira. Por quê? Ele foi para lá exatamente para controlar a vida dela, controlar a vida da ex, porque ele não quer deixar ela se relacionar com outro homem, ele não aceita o fim do relacionamento. Por quê? Porque ele é um homem fraco. Ele é um covarde. É um homem de micharia. É esse o homem que está aqui na tela, que foi para cima da ex, se achando o valentão, esfaqueou a menina venezuelana, não ficou preso e agora está fazendo as malas, isso que eu não entendo no Brasil. A impunidade, eu vou dizer para vocês, o problema não é somente soltá-lo, deixá-lo nas ruas e aí ele voltar a ameaçar a família. Isso é um grande problema, talvez o principal. Mas tem um outro problema implícito, escondido atrás dessa história. É o recado de impunidade que se dá para os outros casos, para outros homens que pensam, querem fazer da mesma maneira. É um recado de impunidade. Em outros países, que nós temos uma punição exemplar, por exemplo, se fala de pena de morte, em prisão perpétua, o criminoso tem muito mais medo. É estatístico. O crime é menor, porque o criminoso tem medo de cometer os crimes. Aqui não. Aqui nós damos um recado de impunidade para toda a sociedade. Eu não aguento mais o Brasil dessa maneira. As leis precisam ser revistas. São 12 horas e 20 minutos.